E aí, galera, beleza? Antes de mais nada, aqui é o JC, com mais um vídeo pra você, e eu gostaria de desejar a você, atrasado, um feliz dia das mães, espero que vocês tenham tido um encontro com as suas mães da melhor qualidade, e pra quem tá no meu Facebook, por favor, dê aquele bolo de dinheiro, é muito bonito, eu acho que qualquer mãe vai gostar daquele bolo de dinheiro, tá ok, pessoal? E aqui continua o JC, mais uma semana aqui pra você, e eu acho que os últimos dois dias eu não produzi nada, só fiquei só de Boresta aqui, curtindo aqui o meu final de semana, e aí eu saí com a minha filha também, a gente foi na cidade lá de Goose Creek, não sei se vocês lembram, mas quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando, se possível vou botar aí na descrição aí Goose Creek, e estive lá mais uma vez, e estive perguntando, né, sobre como tá, assim, o setor de mercado de trabalho, e eles me disseram, algumas fontes lá, me disseram que existe vagas, o pessoal tá precisando de gente na área de construção civil, inclusive, alguém me disse que um quarto lá pra se alugar tá no valor de 500 dólares, segundo o que me falaram, e é isso aí, gente, eu estive lá, e rapidamente, assim, só pra passeio mesmo, mas, é, fiquem de olho aí, se você tá em algum lugar nos Estados Unidos e você tá se dando mal, né, você tá precisando de um lugar assim, melhor, tá, dei uma pesquisada sobre esse lugar, é o que eu ouvi falar, estive lá em fevereiro, e me disseram que eles estão precisando de gente, estive lá agora, né, ontem, e pelas conversas que eu ouvi, parece que eles estão precisando de gente, é, pelo que eu ouvi lá, é assim, chega hoje, amanhã, já estaria empregado, isso é o que eu ouvi, beleza? Então é isso aí, gente, um abração pra vocês, e na quinta-feira eu tenho uma live, tá, e essa live vai ser com o Gustavo, tá, do FOI USA Flórida, Gustavo confirmou comigo que ele vai participar da nossa live, e estamos aí, aguardando aí, a quinta-feira, pra gente fazer uma live, beleza? Beleza? E aqui é o JC, então deixa entrar aí essa vinheta aí, e aí logo em seguida entra o vídeo aí, que é o tema, né, que a gente tá trazendo hoje. Beleza, gente? Aqui é o JC. Bye! Meu nome é JC, e aqui é o vídeo do Family Família pra você, e nesse vídeo nós vamos falar sobre quem são o grupo de imigrantes dos Estados Unidos, os que mais ganham dinheiro na América, vamos lá? Então, se você falou os indianos, acertou, parabéns, os indianos são o grupo étnico mais rico dos Estados Unidos, eles ganham em média 100 mil dólares por ano, de acordo com o Censo Americano de 2013, e muitos americanos e indianos, eles são recém-chegados nos Estados Unidos. Segundo dados do Censo de 2010, mais de 87% deles nasceram fora dos Estados Unidos. E, a bem da verdade, os imigrantes, eles são mais inclinados a obter um diploma de bacharelado do que um americano nativo. Pasme. E são muito mais potenciais em obter um grau mais elevado como mestrado do que um americano nato. Muito embora os americanos tenham todo o sistema nas mãos deles, mas eles não têm esse desempenho universitário como nós pensaríamos que eles deveriam ter. E americanos descendentes de indianos, eles seguem o padrão de educação superior. Eles estão entre os mais altos níveis de instrução de todos os grupos étnicos dos Estados Unidos. 70% deles têm nível universitário e bacharelado, e quase 30% dos indianos trabalham no campo da ciência e da engenharia. E só para efeito de comparação, no geral, um outro grupo que se destaca nos Estados Unidos em termos de renda são os descendentes asiáticos. Claro, né, gente? Asiático é asiático. Existem 19,4 milhões de descendentes asiáticos e sua renda média combinada em 2013 foi de 72.472 dólares. Para vocês terem uma ideia, a média de renda de uma família americana está em torno dos 50 mil dólares. Então, os indianos, eles são engenheiros, eles são neurocirurgiões e neurocirurgiões com ganhos de até 500 mil dólares por ano. Por exemplo, o meu concunhado, ele precisou fazer uma cirurgia lá no cérebro e os únicos especialistas que poderiam fazer essa cirurgia eram indianos, imigrantes indianos, neurocirurgiões. E outra, eles estão também em cargo de comando, eles estão em cargo de CEO nas empresas Google, Microsoft, Nokia, Adobe Systems e por aí vai. Um estudo da Southern Hampshire University examinou gerentes da Índia e dos Estados Unidos, por exemplo, e identificou que mais gerentes indianos alcançaram os mais altos rankings em termos de desempenho de liderança. Por exemplo, os gerentes indianos, eles são orientados para o futuro e uma mistura paradoxal de humildade genuína pessoal e intensa paixão profissional. Eles se destacam também como donos de um sem número de hotéis, postos de gasolinas e por aí vai. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Como é possível que os indianos, imigrantes nos Estados Unidos, se destacam tanto no campo do estudo, no campo da engenharia, no campo de business? Eu tenho uma teoria pessoal, não sei se é verdadeira ou não, mas vamos lá, vou dar o meu comentário sobre esse assunto. Muitos brasileiros falam assim, eu queria que os Estados Unidos ocupassem o Brasil, porque só assim melhorava isso aqui, ou piora ou melhora de vez. Porque dependendo se o governo americano está controlando tudo, então é sinal que vai melhorar em muitos setores. Pois bem, a Índia foi controlada, ela foi controlada pelos ingleses no século XIX, entre 1858 e 1947. Ela virou uma colônia inglesa. E essa dominação trouxe benefícios para esse grupo de futuros imigrantes, para a Inglaterra em particular. Porque se vocês forem ver, forem procurar no Google, pesquisar, a quantidade de imigrante da Índia para a Inglaterra é enorme. Na Inglaterra em si. E consequentemente a imigração por tabela para os Estados Unidos também tem uma certa ajuda. Porque se você é um imigrante legal, cidadão europeu, mora na Inglaterra, você pode fazer um pulo para vir para os Estados Unidos, com certeza. Haja visto que quando eu trabalhei aqui em 1900 e... Quando eu trabalhei em 2007 ou 2008, não, acho que foi 2008, para um hotel aqui perto, O dono desse hotel era um engenheiro eletrônico indiano, que ele imigrou da Inglaterra para os Estados Unidos e aí ele entrou nesse ramo de hotel. O filho dele é professor de língua inglesa, eu acho, não sei. Não, de hotelaria nessa grande universidade que a gente tem aqui. E ele se formou na Inglaterra. Então veja bem como é fácil fazer essa ponte, uma vez que você saiu da Índia, você imigrou para a Inglaterra, você se estabeleceu na Inglaterra, teve uma boa educação, bacharelado, mestrado, e dali você imigrou para os Estados Unidos e você juntou bastante dinheiro, você vai poder colocar um negócio nos Estados Unidos e a maioria dos negócios que esses indianos colocam aqui, pelo menos que eu vejo, são hotéis. Todos os hotéis que você vai se hospedar, a gerência, ou quem é o dono do hotel é de parte indiana. E quando você vai nos postos de gasolina também, que aí você entra dentro da lojinha de conveniência, aí você vai lá, tem aquele cara, aquele sotaque indiano, falando em inglês com você, e com certeza o dono do posto de gasolina é indiano. Eu não conheço nenhum dono de posto de gasolina americano aqui. Tudo indiano e eu já estou aqui há nove anos. Então, resumindo, eu acho, isso é eu, o JC, eu acho que a ocupação favoreceu essa população atual de bem-sucedidos imigrantes indianos, já que a língua inglesa facilita bastante junto com a influência de mentalidade de uma nação de primeiro mundo, porque quando a Inglaterra ocupou e fez colônia, a Índia, teve um fluxo muito grande em muitos setores da sociedade, de negócios, de indústria, de tudo. E eu creio que depois que passou essa parte dessa ocupação, que terminou em 1947, daí ficou aquela influência inglesa, e a Índia não é um país de terceiro mundo, então isso fez com que a Nata, o pessoal que mais se destaca, que estuda, que entra no campo da engenharia e da ciência, eles tendem a imigrar para a Inglaterra e, consequentemente, imigra aqui para os Estados Unidos e viraram simplesmente o grupo étnico ou o grupo de imigrantes que mais ganham dinheiro nos Estados Unidos. E também não é por acaso, se você for parar para analisar, por que os indianos e os paquistaneses já detêm a tecnologia da bomba nuclear? Porque, na realidade, quando terminou a influência da Inglaterra sobre a Índia, e eles resolveram sair, eles dividiram a Índia em dois países, o Paquistão e a Índia em si. Então, essa aí seria a minha explicação, é o meu pensamento, por que eu acho que isso ajudou esses imigrantes a serem bem-sucedidos hoje. E o outro lado também é que o indiano também é tenaz, ele é bem esforçado também para conseguir as coisas na vida dele. Gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Aqui é o JC com mais um vídeo para você. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho